Fala pessoal, vou deixar uma dica aqui rapidão para vocês Na hora de vocês colocarem a linha na sua carretilha Serve tanto para carretilha, tanto para molinete Tanto para uma linha monofilamento ou para uma linha multifilamento Mas estamos colocando uma linha aqui monofilamento Que a nossa pescadora Maju vai fazer uma pescadinha em pesqueiro Então multifilamento em pesqueiro não pode, tá pessoal? Muita gente coloca o carretil da linha no chão Prende com a toalha, coloca dentro de uma panela com água Pede para o parceiro segurar o carretil de linha Vou estar deixando uma dica que é muito prática, tá pessoal? Já passei a linha, já amarei na carretilha, tá? O carretil, vocês vão apoiar ela apenas em uma mesa Espero que dê para vocês verem certinho, tá? Traz ela mais para cá, ó Sempre coloca a ponta da vara para o lado esquerdo do carretil A linha também tem que estar saindo para a distribuição do lado esquerdo, tá pessoal? Como vocês estão vendo aqui, ó O outro está enrolando, ó O carretil não sai pulando, não sai do lugar Você consegue estar colocando a linha sem problema algum Olha como que é prático Fácil e rápido, tá? Pessoal, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo O link do nosso Instagram, tá? Está seguindo nós lá E a gente deixa bastante dica, bastante coisinha legal Inclusive, está rolando uma rifa Numa carretilha da Scorpion DC Ou R$1.500,00 no Pix E você pode estar participando apenas com R$1,00, tá? Vou estar deixando aí na descrição do vídeo O link do nosso grupo, das rifas Vou estar deixando também o link do Instagram Nónde que vai fazer os sorteios nossos aí, tá bom, pessoal? Sorteio ao vivo, tá? Então aí você pode estar acompanhando aí Estamos aqui na loja hoje Campo Pé de Pesca Deixando essa dica aqui pra vocês, tá? Vocês estão vendo que eu estou enrolando a linha aqui, ó Sem dificuldade alguma, tá? O carretil não sai pulando Cara É uma facilidade imensa Olha que bacana Ó, aqui já foi, ó Aí, pessoal Muito prático, né? Segue nós aí, se inscreve no canal Até a próxima dica aí Tchau, tchau Tchau